Essa receita de dar água na boca é de comer com os olhos, é um delicioso bombom de morango na travessa com muito chocolate. Eu confesso pra vocês que eu comi tudo e não deixei nem um pedacinho pra contar a história. E além do mais, tem um ingrediente especial que vai deixar essa receita ainda mais saborosa. Eu sou o Alex Granig, sejam bem-vindos ao nosso canal e vamos lá. Na panela você vai começar colocando duas latas de leite condensado, duas xícaras de chá de leite em pó. E aí vai entrar o nosso ingrediente especial que vai deixar essa sobremesa ainda mais deliciosa, 100ml de jurupinga. Vamos misturar bem. Acrescentar duas caixinhas de creme de leite, ligar o nosso fogo em fogo médio e mexer sem parar até esse creme engrossar. O nosso creme aqui já engrossou, tá tudo certinho, você vai precisar agora de uma forma. A minha tem 25cm de comprimento, de largura e 5cm de altura. Você vai precisar também de morango. Eu tenho aqui esses morangos bonitões que já estão lavados e higienizados. Vamos cobrir todo o fundo da nossa travessa. E aí por cima nós vamos colocar o nosso creme branco de jurupinga. Você também vai precisar de 300g de chocolate ao leite e aí você vai derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos ou no seu fogão em banho-maria. Eu já derreti o meu aqui, vou acrescentar uma caixinha de creme de leite e misturar bem para virar uma ganache. Aí é só jogar por cima. Levar a geladeira, deixando lá por mais ou menos uma hora até ficar bem geladinho. Depois que ficou bem geladinho, já está bem consistente. Nós vamos jogar raspas de chocolate a gosto por cima. E finalizar enfeitando com morangos. Aí meus amigos, é só alegria, é só se servir e ser feliz. É muito gostoso de verdade, vai ser impossível você comer um pedacinho só. Essa sobremesa é viciante. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Eu fico por aqui, um beijo no coração de todo mundo. Até a próxima. Bye, bye.